E aí, olhamos na voz, conexão, PL da VN, Mogi 7 Love Funk, de Mogi pro mundo É que eu passei de foguetão, e ela me avistou Perguntou que moto é essa, eu falei que era um robô Então pega a visão, porque os menores chegou No baile do morto ano, e a cena nós roubou Tiramos de giro, travamos até o motor Calma, calma aí, bebê, porque outra nós já buscou BM triunfo, pra garagem nós tirou Calma, calma aí, mulher, nós compramos, nós não roubou Quando eu falei isso, ela se encantou Toda, toda reganhada pra montar no bolo Falou no meu ouvido, eu quero te dar amor Bebê-la pro barraco e papapá, sem caô Depois de dois dias, falou que se apaixonou Não falei, sai da minha reta, é pega e não se apega, amor Que depois de dois dias, falou que se apaixonou Não falei, sai da minha reta, é pega e não se apega, amor É pega e não se apega, amor É pega e não se apega, amor É que eu passei de foguetão e ela me avistou Perguntou que moto é essa, eu falei que era um robô Então pega a visão, porque os menos chegou No baile do mutuando e a cena nós roubou Tiramos de giro, travamos até o motor Calma, calma aí, bebê, porque outra nós já buscou BM triunfo, pra garagem nós tirou Calma, calma aí, mulher, nós compramos, nós não roubou Quando eu falei isso, ela se encantou Toda, toda reganhada, pra montar no bolo Falou no meu ouvido, eu quero te dar amor Beber ela pro barraco e papapá, sem caô Depois de dois dias, falou que se apaixonou Não falei, sai da minha reta, é pega e não se apega, amor Que depois de dois dias, falou que se apaixonou Tu falei, sai da minha reta, é pega e não se apega, amor É pega e não se apega, amor É pega e não se apega, amor De moji pro mundo, tá ligado